Feliz Dia das Mães a todas as mamães do Brasil, Feirão do Ali do Dia das Mães, vem comigo. Estamos aqui na página do Feirão do Ali, já tinha publicado nas minhas outras redes que esse Feirão ia começar na madrugada de sábado para domingo, então ele já começou, já está ativado. Temos aqui alguns cupons, dessa vez os cupons não são valores altos, R$24,38 e R$58, então nenhum cupãozinho de R$100 rolou dessa vez, muito menos de R$150, R$200, a gente não teve esses cupons muito agressivos, só que esses cupons aqui já acabaram, pessoal. Deu uma olhada e logo cedo já acabou, eles duraram muito rápido, tá? Mas mesmo assim a gente vai te mostrar algumas opções de compra e eu aconselho você comprar agora, porque está para sair a EMP da taxação a qualquer momento. A revista Exame noticiou, ela noticiou essa questão da EMP de acordo com o Instituto Brasileiro de Tributação, está para sair isso a qualquer momento. Tem alguns que acreditam, tem alguns que não acreditam. Eu prefiro acreditar e me precaver, mas vai de você do outro lado, né? Infelizmente, isso é uma coisa muito triste que pode estar acontecendo, então quem comprar agora ou quem já comprou está tranquilo, porque essa taxação vai ser no ato do pagamento, só para vocês entenderem. E o AliExpress já se posicionou oficialmente explicando que vai aderir a qualquer nova regulamentação do governo brasileiro, ou seja, eles vão se adequar às novas regras, o Ali já deixou isso claro. Então, cara, quer comprar algum produto no Ali? O momento é agora. Então nós estamos aqui na ZZGD, que é uma loja bem confiável, parceira do canal, uma loja bem séria, tem excelentes avaliações, é uma loja bem tranquila de você comprar. Eles estão com 5600G, que é um preço que já vinha em promoção. Então aqui não tem nada demais, ninguém está inventando a roda, mas é um processador com gráfico integrado, novo, você está comprando um processador novo, com cupom da própria loja de R$25, você vai pagar R$1.033. A gente já viu promoções dele em outras oportunidades, até por R$950, R$940, não é o melhor preço, mas ainda eu acho um preço legal. E o 5600G novo, geralmente ele apareceu ali por R$950, R$980 nos melhores momentos, então R$1.030 ainda é bom, ainda é razoável, ainda mais uma loja confiável. A gente nunca teve ninguém taxado com CPU no Ali, zero taxação com relação a CPU. Então eu acho bem interessante, porque esse valor, você vai poder parcelar no seu cartão de crédito. Tem a outra opção aqui do 5700G, e esse daqui, cara, ele está mais agressivo, R$1.507. Eu não estou me recordando da ZZGD ter vendido ele nesse preço, mas é um bom preço, R$1.500, um 5700G, é um preço bem interessante, bem razoável. E nós temos o 2600, o Ryzen 5 2600 usado, aqui na SZ CPU Store, que é uma outra loja grande, é uma loja bem séria também. Nesse Z, o 2600 está R$552, você tem um cupom aí de... você tem um cupomzinho de R$52,00 da própria loja. Então, esse processador vai sair por R$499,00, que é um bom preço. E o 2600, ele é um processador interessante, porque, assim, ele tem uma boa compatibilidade com memória rampa. R$500,00, se você quer montar uma máquina, custo-benefício, cara, interessante. O valor de revenda dele no Brasil é bom, então é um produto que, se você comprar, dificilmente você vai perder dinheiro. Realmente, é um bom preço, é um bom processador, está aí para você estudar. E nós temos o 3.700, que me surpreendeu positivamente. 3.700, é um 8.16, está saindo na Milão, cara. Milão, ele é usado aqui na CPU Top Store, mas é um bom preço. Sem dúvidas, eu vejo com bons olhos, sim. É um processador para trabalhar, para fazer live. Se você quer um processador mais robusto, ele é bem interessante. Então, está aí para você estudar. E nós vamos ter o 5600X, novo na ZZGD, por R$1.127,00 para você. Você vai ter aí o cupom de desconto, R$73,00, e ele vai cair para R$1.054,00. E assim, compra, cara, compra. Se você quer um 5600X, a hora é agora. Mas, Guigão, qual é melhor? Eu comprar um 3.700X, ou eu comprar um 5600X? Para jogar o 5600X, ele é melhor. Ele entrega mais quadros, ele entrega mais frames. Esse daqui é mais se você trabalha com edição. Trabalha com edição de vídeo, com renderização. O 3.700X, ele é melhor para esse sentido. Mas e para fazer live? Não, o 5600X, para jogar e fazer live, ele já dá conta. O 3.700X, ele é mais se você for trabalhar com render, com edição e tal. Ele rende um pouco mais. Mas esse aqui, eu já acho ele bem completo, e eu compraria o 5600X. E a gente tem aqui também o 5700X novo, o novo Ryzen 7 5700X. Olha o valor que ele está no Ali. R$ 1.493. Você tem um cupom aí de R$ 26 na loja, então você vai pagar no 5700. R$ 1.467. Cara, não é um bom preço, tá? Não é um bom preço. Porque isso é lançamento. Então, tem poucos chips na praça. Por que não é um bom preço? Você tem o 5800X, que já foi vendido nesse preço por R$ 1.400 e pouco. É o seu melhor momento. Hoje, ele não está naquele preço fantástico, maravilhoso. Mas, ó, se você analisar aqui, ele está R$ 1.610. Tem uma diferença de R$ 100 e poucos reais do 5700X. A pessoa que vai parcelar no cartão vai dar aí R$ 15, R$ 10 a diferença por parcela. Então, você já compra o 5800X mesmo. Então, não faz muito sentido o 5700X nesse preço, não. Faria sentido por R$ 1.200, R$ 1.250, estouramos R$ 1.300. R$ 1.500, a gente já viu o próprio 5800X nesse preço. Então, ele ainda não compensa. O 5800X está por R$ 1.600. Está razoável. Não é o melhor preço que a gente viu ele ultimamente, longe disso. Mas, ainda é ok. Está aí para você estudar. E nós temos aí a Compure Storage Global Store com duas memórias da Gloway de 8GB, 3.000 vermelhas com RGB por R$ 267. Ainda tem um cupomzinho da loja que você vai ganhar mais R$ 10, então vai sair por R$ 257. E temos aí também na Asgard. A memória da Asgard sem RGB, R$ 140 cada memória de 8GB, R$ 3.200. E você tem também o Dual de 16GB, duas memórias de 8GB, R$ 3.600 por R$ 328. Ainda, nesse caso aqui, ainda tem um cupomzinho aqui ainda de R$ 27, então ela vai sair praticamente por R$ 301. Bem interessante esse kit aqui por trezentão, é R$ 3.600. A gente fecha aqui na FIFINE com o microfone deles. Ele está saindo a R$ 217, com o cupom da loja e com o cupom que eu vou deixar para vocês aí. Você vai pagar ele na faixa de R$ 190 e poucos reais, sendo um excelente custo-benefício para quem está começando um trabalho, um microfone de uma grande, uma excelente qualidade. Então, pessoal, olha, todos esses produtos aqui a gente tem baixa chance de taxação. Memória tem muito tempo que ninguém reclama comigo. CPU, eu nunca tive ninguém taxado, tá? Então, eu compraria agora, infelizmente os cupons acabaram muito rápido. Eu compraria agora porque, se acreditando ou não nessa questão da taxação geral, olha, onde a fumaça for, alguma coisa deve ser feita, seja agora, seja um pouco depois. A Receita Federal ou o Governo Federal não deve deixar a situação como está. Vai de você acreditar ou não acreditar, entendeu? Tem muita coisa sendo ventilada a respeito disso. Então, está precisando, tem condição de comprar? Compra de uma vez. Porque vai que a taxação comece a vigorar de uma hora para a outra. Porque a IMP, ela vale praticamente instantaneamente. O AliExpress já afirmou que vai aderir às novas regras. Então, não duvide. Infelizmente, esse país só piora. Então, se você está precisando de comprar, a hora é agora. Mais tarde eu vou fazer um vídeo de placa de vídeo que eu acho que ainda compensa. Eu vou nessa. Tamo junto. Aquele abraço é nóis e até a próxima.